E aí galera, bom dia, são 9 e 50 da manhã, estamos aqui no estado de Minas Gerais, estamos na BR 116, não é 116 se não me engano, essas BR, talvez tem uns pedaços aí que não é tanto, é o nome, daqui a pouco volta, estamos próximo aí, acabei de sair de Muriare, uns 30km ali atrás, acho que agora na frente aqui é, passei por Miradouro, hoje dia 15, de abril de 2015, estamos na viagem para Recife, muita subida, muito pesado aqui, é um trecho bastante pesado, tranquilo de andar, umas paisagens bonitas, dos campos, campo assim que eu digo, morro, né, bonito, o lugar aqui tem umas paisagens bonitas, o vento é tranquilo, normal, nada de andar normal, Isso aqui é pesadão, a galera perguntou sobre o piloto automático, galera, o caminhão, o Scania, esse que eu estou, Scania R440, de Cruiser, caminhão de câmbio automatizado, ele tem o tal piloto automático, que fala, né, que é o velocidade cruzeiro, você aciona ali o sistema de velocidade automática, por exemplo, você pode programar ele para andar a 80km por hora, e deixa ele ligado, ele vai o tempo todo tentar chegar a 80km por hora, só que tem um detalhe, galera, ele aumenta o consumo significativamente de diesel, e as empresas grandes, como trabalham em cima de média, já viu, né, então a gente não dá para você ficar usando o piloto automático, não, o que que, o que acontece? É como se você estivesse andando de bicicleta aí, e você tivesse que manter 60km por hora o tempo todo, você imagina, você chega numa subida, você não consegue atingir os 60km por hora, mas você vai ter que fazer o esforço máximo que puder, para tentar chegar aos 60km por hora, isso evidentemente vai gastar energia, e energia é combustível, combustível é diesel, diesel é média, então não dá galera, você meter ali no piloto automático, e deixar ele acelerar sozinho, porque ele vai ser muito alto o gasto da média, então tem que deixar ele, a não ser quando você pega aí um chapadão, um retão muito grande aí, que você vê que o caminhão não vai fazer um esforço extremo, você pode programar ele ali para 80, 85, e deixar ele em 5 de viagem, no piloto automático, o piloto automático, qualquer coisa que você pisar no freio, ou puxar o maneco, alguma coisa aqui, ele automaticamente ele desaciona, ele vai desacionar, se você estiver a 80, você acelerar, não tem problema não, ele vai acelerar mais do que 80, vai chegar a 190, mas você tirou o pé, ele vai cair, a rotação vai voltar ao giro de 80 por hora, ele vai chegar até 80 por hora, isso não significa que se você estiver em uma descida, o caminhão vai ficar a 80, ele vai descer, vai deslanchar, ele só não vai ter aceleração, acima de 80, ou seja, o piloto automático ele acelera até você atingir o 80, depois de 80 ele corta a aceleração, então daí você não tem mais aceleração, ele vai só se estiver embalado, alguma coisa assim, aí se ele cair depois de 78, 79 ou 75, ele vai acelerar até atingir os 80, atingir os 80 ele para de acelerar, ele vai permanecer acelerando só até 80, aí isso significa que se você tiver 80, você não pode acelerar no pé, você pode acelerar a 85, 90, mesmo com o piloto automático ligado, certo, vai acelerar até 85, 90, 100, quando você quiser, mas daí já é a conjugação do aceleração do automático com a aceleração do pé, você tirou o pé ele para acelerar, volta até os 80, onde ele vai voltar a acelerar, só que como eu falei, ele tem um gasto significativo de diesel, a média vai para o palco, gasta mesmo, então se você pegar uma reta aí, tipo lá na Argentina, ou Mato Grosso, algum outro lugar ali que tem bastante reto, você pode deixar ele ali, e não tem subida, não tem morro, pode deixar ele ali no 80 que ele vai permanecer ali, o gasto vai ser basicamente quase a mesma coisa, mas ele funciona dessa seguinte forma, então é como se você estivesse andando com a bicicleta, e você tivesse que manter a 60 por hora o tempo todo, mesmo você não estando, por exemplo, você pegou a entrada de bicicleta, pegou a subidinha, você está a 20, você vai ter que levantar, fazer um esforço máximo para tentar chegar a 60 por hora, e essa é a mesma aceleração do piloto automático, se você programar para 50, ele vai ter que ficar tentando acelerar, vai tentar chegar aos 50 por hora, e daí isso vai gerar uma energia, um gasto de energia mais forte, energia e combustível, combustível, é diesel, como eu já falei, e gasto, mede, beleza galera? Estão passando aqui por Fervedouro, ali ó, Fervedouro, Carangola, Alegre, Cachoeira, aqui para a direita, deixa um abraço para vocês, hoje é quarta, né? Ótima quarta-feira para todo mundo aí, conseguindo viagem aí, de boa, esse trecho aqui é bastante puxado, bastante pesado, tem que ir devagarinho, tranquilo, fazer média, senão o seu Adilson Machado, mineiro, pô, ele já pega o pé da gente, é Adilson, ô, maneiro pé, alivia o pé, olha a merda, olha a merda, e se não obedecer, ele já viu, né? Já desconta lá do caboclo lá, senão já viu, né? Vira uma bagunça, tem que manter o padrão, a empresa trabalha em cima de economia, a empresa economizando, a gente vai bem, se a gente tiver muito gasto, a gente se lasca todinho também, e o Adilson lá, o mineiro, que faz acerto de conta nossa lá, né mineiro? Mineiro é o meu peixe, ó, tranquilo, leva um queixo preto, ó mineiro, tô aqui na tua terra, conhece essas regiões todinhas aí, então mineiro que faz o cálculo lá, tem que dar a média, vai ter média, senão nas custas, falou galera, um abraço, um abraço Adilson, um abraço mineiro, tudo de bom, felicidades aí, daqui a pouco devemos estar chegando no cliente aí, devagarinho pra manter a média, né mineiro?